Bom dia, estamos nós aqui em mais um Minutos que Mudam, minutos em que abrimos o nosso coração para que a Palavra de Deus nos transforme. Em 1 Samuel 33 diz, Davi e seus homens vieram à cidade e ele é queimada e as suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo se achavam com ele, que se achavam com ele, ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. No versículo 6, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Eu quero dizer para você que tem chorado, é importante chorar se hoje você está triste. Tire um tempo, fique sozinha, chore, limpe o seu coração, a sua alma. O choro é o lavar da nossa alma, é o limpar a nossa alma. Mas algo interessante aconteceu aqui, eles choraram até o ponto de não ter mais força para chorar. É uma dor muito grande, quando o choro acaba, porque não há energia no corpo mais para chorar, mas a dor continua. Eu não sei a sua dor, eu não sei o seu choro, a sua tristeza, eu não sei a depressão, a tristeza, o divórcio, a doença, as drogas dos filhos, eu não sei qual que é a sua dor. Mas eu quero dizer que nós podemos fazer como Davi. Nós chegamos ao nosso Deus, nós choramos, mas nós reanimamos no Senhor. O versículo diz que Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Pai, em nome de Jesus eu oro, ó Deus, por todos aqueles que estão enfrentando dificuldades, que estão me ouvindo. Eu coloco as nossas vidas diante do Senhor. E nós declaramos que não tem poder nenhuma arma do mal, nenhum plano do diabo para destruir as nossas casas, as nossas famílias, para nos abater, para esgotar, para drenar as nossas energias. Nós declaramos em nome de Jesus que nesta manhã de segunda-feira, nós nos reanimamos no Senhor, nós nos achegamos ao Senhor, porque é do Senhor que vem a nossa força, a nossa alegria. Nós, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nessa manhã. Pedimos a unção, a unção que despedaça todo o jugo, vem sobre nós. Espírito de Deus, guarda, guarda a nossa entrada e a nossa saída nesse dia. Guarda os nossos filhos, a nossa casa. Em nome de Jesus, dá-nos a unção de hoje, derrama sobre nós o maná de hoje, pois o Senhor é a nossa força. É no Senhor que nós nos reanimamos. Em nome de Jesus.